Olá, eu sou a Flávia, diretora de marketing aqui da Exo. Você sabia que um dos grandes diferenciais da empresa é a verticalização e o domínio do processo consultivo? Toda conceituação e desenvolvimento dos nossos projetos é feita internamente, sem terceirizações. Assim, a gente consegue garantir o DNA Exo em todos os lançamentos e temos a oportunidade de criar produtos com identidade. Para nós, é muito importante que o conceito de marketing vá muito além do nome ou da campanha. O conceito precisa ser sentido e entendido por todo mundo, seja de forma marcante no próprio empreendimento, no estande e nos materiais também. Chegou a hora de apresentar para você um exemplo disso, o nosso próximo lançamento, um empreendimento que deixou todo mundo aqui muito empolgado, o Blue Home Resort Jockey. A nossa ideia era trazer algo diferente para aproveitar os mais de 10 mil metros quadrados de terreno no Butantã. E assim, desenhamos um projeto inspirado nos grandes resorts, com o conceito de condomínio-clube, ou no nosso caso, Home Resort. Um lugar em que as pessoas possam morar e se sentir de férias o ano todo, sem precisar sair de casa. Buscamos trazer o lazer mais completo da região, com beach tênis, mini-golf, pista para passeios de bicicleta e caminhadas, sala de massagem, quadra poliespertiva, pet agility, espaço beauty, espaço gourmet, salão de festas, co-working, entre vários outros espaços para a família ator. O nome do projeto, Blue, vem da água, já que teremos um complexo aquático incrível, com piscinas, prainha, deck molhado e até uma área de bar. O empreendimento terá apartamentos de 35 a 87 metros quadrados e também em conjuntos comerciais. Ele fica a 900 metros da Estação Vila Sônia do Metrô, linha 4 amarela, e ao lado dos mais de 140 mil metros de Aras Verdes do Parque Chacra do Jockey, que em breve também vai ter uma outra estação de metrô. E aí, ficou curioso? Entra no nosso site para ver todos os detalhes. E aí, eu tô precisando de uma área de barriga, eu tô precisando de um hillar de uma área de barriga em uma área de barriga, não tô precisando de umuan Calab Strand. Jou Line 10 лет de abriga,